Deus, a minha alma está batida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e acertei na alma Para tudo ir, vem lindar de mim Entre as portas que bati, nenhuma se abriu O que será de mim? Estou em todo o labirinto, sobre o palhazinho Deus, eu já não sinto calma e acertei na alma Deus, eu já não sinto calma e acertei na alma E o Senhor, eu já não sinto calma e acertei na alma A boca é saber do meu perito, pai Fira até das feridas que eu tenho por deixar E só me enraçou A boca é saber do meu Deus Cura as feridas Faça até o pão, Senhor Faz cicatrição Faz cicatrição Quando eu passo a mão, vem me voar Quando eu passo a mão, vem me voar Aí o Senhor olha pra você de cabeça, ei! Filho, já estou chegando Tua voz, estou escutando Ouvir de azucar Ouvir de azucar Perfeitivo de socorro Vindo meu amor de sono Me fez me educar Me fez me educar Por isso eu vim pra choro Só que eu perdi o meu excelente Pra poder passar pelo sonho E o pão e fugir a chão que eu gostarei O amor do tempo da história Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL